Qual é a lógica do pobre quando ele rouba alguém que tem mais dinheiro que ele? Ele simplesmente está querendo algo que ele não tem. Qual é a lógica do rico que rouba o pobre? Se ele já tem. Olha o que eu penso, eu penso muito, mas não consigo entender essa lógica. Por que o rico precisa me roubar se ele já tem? Às vezes eu começo a achar que faz sentido roubar o rico. Mas a gente é educado para não roubar. Mas a gente não é educado para não ser roubado. Você vai se fuder! Porque esse governo não vai tomar conta de você, não! A segurança é da responsabilidade do Estado. A vida de um ser humano com outro é impossível. O que estamos assistindo é um milagre. Eu não vou jogar tudo como os outros. Eu vou ocupar o passado, eu vou assumir a responsabilidade. A solidariedade para mim talvez seja a falta de crítica. E o simples desejo de estar perto. De ajudar. Não chora não. Saúde! Saúde! A vida! A vida, a família, ao amor, à noite, à dor. A dor não. Marcinha. Confia em mim, pô? Não. Mas eu preciso. E é isso que eu vou sempre guardar comigo. Se nada mais der certo. Classe em média é foda, mano. Não dá pra ver. Não dá pra ver. A vida é foda, mano. Obrigado.